Olá do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a minha irmã novamente Oi! Porque a gente vai fazer o desafio Eu nunca, eu já E gente, a gente não vai fazer com palaquinhas Quando a gente vai fazer com um copo d'água A gente vai fazer com um copo d'água E estamos com a mesma pedida de água E eu vou ver se prender tudo aqui Eu nunca fiquei obcecado Em stalkear alguém nas redes sociais Eu nunca Olha Gente Eu nunca fui expulso da sala de aula Eu nunca Graças a Deus 3. Eu nunca desmaiei na rua Nunca desmaiei nem em casa Nunca beia calada com chão Eu já ouvi Táxi Amo Eu nunca fui parada por policiais Blitz Blitz É, blitz já Tipo no carro Quando eles estavam passando assim Blitz já Tá Eu nunca dei de cavalo Já Eu nunca quebrei o osso Eu nunca Eu nunca quebrei um dente Eu nunca queria uma poltra fake nas redes sociais Eu nunca Eu nunca tive uma experiência paranormal A gente Já Já Vou então Eu nunca tive um perfil da rede social Nunca tive um perfil hackeado Ela já teve no Instagram Nunca roubei uma coisa de uma loja Nunca Eu nunca tive paralisia do solo Eu nunca Falam que isso é a pior coisa Tipo o osso que eu parasse Eu nunca fiquei presa no elevador Eu nunca Graças a Deus Eu nunca tentei cortar meu próprio cabelo Eu nunca Eu nunca Eu nunca Pintei o cabelo De uma cor estranha Eu nunca Eu nunca Nunca Eu nunca Cantei o cara O que é na frente de várias pessoas Vai estar postado na internet Sim Eu nunca apareço na TV Aparece na rua Que olhada Eu nunca passei mal no parque de diversões As indiversões Ai Eu já passei mal na festa Aquela que tem um brinquedo que vira Não Não Mas minha filha Eu nunca corri da polícia Eu nunca Se eu venho da polícia A gente dá o ano Eu nunca pedi dinheiro no sinal Nunca Nossa Essas perguntas são tão letórias Eu nunca me arrependi Eu nunca me arrependi imediatamente após minha mensagem Eu nunca me arrependi imediatamente após minha irmã Eu nunca me arrependi imediatamente após minha filha Eu nunca participei de uma briga Eu acho que não Assim Briga Tipo Briga Tipo De puxar cabelo É Porque foi assim A gente A gente quando era pequenininha Meu Deus do céu A gente brigava muito Imagina Eu nunca chorei em um esporte público Eu nunca Deixar ele em qualquer lugar Eu nunca Eu nunca passei mais dois dias Eu tô na banha Mais dois dias Eu nunca Corro Eu nunca olhei o celular de alguém Se a pessoa Se que a pessoa soubesse Eu já Ela já deixou o celular assim na câmera Ela tá todo dia Ela tá assim Sei lá Toda hora assim Aí ela deixou Deixa a escada Eu tô Uh Vou pegar aqui Eu nunca fui demitido Nunca trabalhei Eu nunca dormi na rua Eu nunca Não Ah Dormi na rua 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 Tipo Ah Vou dormir na Não 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 É Nunca peguei comida do lixo Eu nunca Eu nunca consegui algo Algo de graça Bando em cima de alguém Eu nunca Nem eu Tipo Que eu vou Eu tô numa loja Mãe nele Olha aí Gatos Tudo bem Já que nem graça Não é nem graça Sem graça Nunca caí na rua Porque a gente tava Lando pro celular Já que não Você nunca Todo mundo anda na rua Pro celular E outra Já que Essa aqui cai Sem lá no celular Tô no papel Já que Opa Ai meus amigos Eu nunca tive um vídeo Constrangedor Postado na internet Não Nunca Eu nunca quebrei algo Na casa De alguém Escondi Provavelmente A gente não lembra Queimado Provavelmente Já Com certeza Com certeza Com certeza Porque Ela Entende Também Pula Tá Não Eu nunca Me gabei Por algo Que eu não fiz Eu acho que eu nunca Eu nunca Eu nunca A mentir Tanto Sobre Alguma Coisa Que a criança Ter Que fosse Verdade Eu Nunca Tipo Eu falei Que eu tenho Iphone Todo dia Eu falei Ah também Pode ter Pode ser Não 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 Eu nunca Segurei a mão Da pessoa Errada Na rua Eu já Eu nunca Com certeza Já Eu nunca Eu levei até Os na praia Que eu tinha Um monte Tamando O que era Na praia Era um bichinho Assim E eu fui na barraca Dizendo que era nossa Que tava ali Era o irmão da praia Falei Olha aqui Vai todo mundo Nossa Que Não Você Ai Quando eu Olhei Não Não Era uma Pessoa Gente Não Era minha Família Gente Aí eu Fiquei Que Segurar A mão É Segurar A mão Eu nunca Te Gostei De Bom Então Gente Ela Deu a mão Para Eu já Chamei A pessoa Errada Eu já Fui Na Barra Mãe Eu Era Minha Mãe Fica E aí Vem uma Pessoa Do seu lado Pessoa Desse Eu Que Que Isso Eu Nunca Sempre Bullying Na Escola Eu Nunca Eu Nunca Pude ter Algo Errado Quando Estou Bêbado Me Eu Nunca Bebe Eu Nunca Bebe Gente Eu Nunca Gente Isso aqui A gente pegou Do Google Então Tem coisa Aleatória Entendeu Eu Nunca Roubei Dinheiro Da Carteira Dos meus Pais Eu Nunca Eu Nunca Ladei Pelado Numa Praia Cachoeira Que Nunca Nunca Eu Não Sei Quando Você É Não Sei Não Mas Já Eu Nunca Nunca Eu Estava Bêbado Eu Nunca Eu Colei Comida Que Calo No Chão Que Soito Tudo O meu Biscote Que Calo No Chão Ale Três Segundas Ale Três Segundas Cara Ai Três Segundos Galera Gente Três Segundos Não Façam Isso Nem É Só Pra Gente Isso Não Vale Eu Nunca Comi Comida Que Alguém Largou Na Alimentação No Shopping Nunca Nunca Fiquei Com mais De Cinco Pessoas Em Uma Festa Eu Tô Eu Me Esquite Eu Esquite Não Eu Como Reactar Ai Mãe Ai Meu Deus Tudo Bem Cadê Ai Tá Tenho Mal Agora Eu Nunca Dormi No Hora Perdi Um Ponto Eu Nunca Não Avô Eu Acho Que Já Eu Tenho Perdido Olho Mas Com Meu Avô Então Ele Nunca Me Deixou Se Deu Bom Eu Nunca Fiquei Apaixonada Por Algum Provençor Não É Eu Nunca Fui Assaltada Gente Eu Já Três Duas Ai Minha Lucha Tem Duas Dedos Acabando Gente Tem Que Acabar Até Acabar Eu Nunca Vem Recebi Flores Você Recebeu Do Santino Santino Vai Eu Nunca Penti Para Meus Pés Sobre Onde Estou Indo Nunca Eu Nunca 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 Eu Nunca Eu Nunca Eu Nunca Eu Nunca Penti Para Meus Pés Sobre Onde Estava Ilma Eu Nunca Falei Que Deu Para Escola E Tudo Que Um Shopping Gente Eu Nunca É Mas Eu Nunca Não Tipo Do Jovem Da Escola Asado Eu Nunca Penti Xixi Mas Penti Exato Eu Nunca Usei Cross Cross Kiss Cross Kiss Cross Que 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 Aqueles Sapatos Que Tem Maravilha Eu Nunca Já Usei A gente Usava Quando Era Pequenininha Eu Te Uso Ah Não Te Uso Não É Minha Barba Tá Eu Nunca Pertei Na Prite De Outras Pessoas Eu Te Sempre Pedi Minha Mãe Ficar Com Migo Incrível Onde Eu Estou Eu Nunca Pertei No Elevador E Pedi Que Não Era Eu Eu Não Pedi Não Eu Nunca Segui A pessoa Errada Na Rua Não A gente Agabou E Fala Não Acho que Segui Tipo Eu Fui Ver Onde Tu Tava E Segui Não Tipo A Minha Mãe Tá Parada Aqui Aí Ela Ela Sai Andando Vai Atrás Dela Condutório Tô Conseguindo A pessoa Errada Né Não Isso Também Não Mas eu pensei Que era Tipo A Rabelle Estava Sendo Trabalho Eu Fico Escondido É Você Também Te Perseguindo A pessoa Seguiu Eu Nunca Achei Meu celular Cair na Privada Eu Nunca Caiu E Eu Nunca Fui Uma Fecha Eu Nunca Eu Nunca Eu Nunca Eu Nunca Matei Um Animal De Estimação Por Acidente Ai Gente Eu Nunca Eu Acho Que Eu Nunca Eu Acho Eu Nunca Eu Nunca Fiquei Com Gêmeos Eu Nunca Fiquei Gêmeos Com Gêmeos Nunca Fiquei Gêmeo Que Bom Né Eu Ligema Primeiro Eu Nunca Vumitei Tive Que Nuri Se Você Vumitou Como Você Vumitou 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 Eu Nunca Gostei Mais de um Filme Do que De um Livro Eu Já Eu Já Eu Vumitou Sempre Faço De você Para mim Vem Eu Nunca Gostei Mais de um Filme Do que De um Livro Acabou De falar O filme É mais Legal O filme É mais Eu Nunca Entrei Em casa Pela Janela Gente Sou Como Eu Nunca Rie tanto Que Fiz um Ponto De xixi Eu Nunca Passei Um Número Errado Para Alguém Eu Acho Que Eu Nunca Ou Já Porque Eu Vou Passar Meu Número Eu Não Sei É Não Lembra Se Eu Passei Errado Eu Nunca Meti Para Alguém Sobre Qual Era Meu Nome Não Eu Nunca Eu Nunca Tive O Meu Nome No C P S P P P P P Você Quer Você Não 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 Eu Nunca Disse Eu Timo Para Alguém Que Não Amava De Verdade É Muito Cara Eu A Bia Pensou Não Bia Pensou É Porque É Assim Pessoal Passou Eu Mentira Eu Mentira 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 Fala Mentira Eu Nunca Rebaixonei A Primeira Vista Eu Nunca Mentira Que Isso Acabou 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 Eu nunca passei a madrugada fazendo mensagem para alguém Acabou? Só mais contato Eu nunca fui ignorada no whatsapp para alguém que eu gostava Acabou 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 Eu nunca Eu nunca Acabou 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 Esse foi o vídeo, se vocês gostaram, deixem seu like Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho E as notificações pra vocês não perderem Um vídeo aqui no canal Um grande beijo e até os próximos vídeos Tchau